Uma alçada humana foi encontrada no final da manhã desta quinta-feira em um terreno que fica aqui no bairro Boa Vista. Segundo informações, funcionários de uma empresa estavam trocando o material de um outdoor que fica bem nesse local e acionaram logo a polícia assim que perceberam uma alçada humana encontrada nesse local. Aqui à minha direita é a L110, do lado desse muro. Nesse momento aqui, a equipe do IC, junto com o funcionário do IML, está recolhendo a alçada, colocando dentro de um saco para ser levado até o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. E a partir do trabalho pericial é que vai se identificar se é um homem ou uma mulher e qual foi a causa da morte. Com imagens de José da Silva, aqui do bairro Boa Vista, reportagem Walter Gomes.